O que é o Hats? Eu só instalei agora e vamos ver do que vai se tratar Ai ai, tá me dando sede Sedezinha Enfim, vamos lá Elite governamental, aproveite a experiência do clima original do jogo com escolhas difíceis e desafios Querido de aquecimento, estado, custos principais reduzidos Ah, vamos no jogo e como ele tem que ser né Caro Carlstein Estamos felizes em anunciação Ai, português de Portugal Senhorinho de um bloco de apartamentos, classe D, em cruz vice, 6 Você deve ir para lá imediatamente e começar a trabalhar Nossa, que gordo Reservamos para si e para a sua família um apartamento no primeiro andar A droga experimental injetada no seu sistema durante o seu exame médico suprima sua necessidade de dormir Portanto, você será capaz de passar mais tempo servindo a sua pátria Que porra está acontecendo Que porra está acontecendo Que maconha Jorge Danton O Patria brauchen Cores bonitas do jogo ó Como chefe Adjunto do Ministério Seja bem-vindo ao ranking Oficial de Elite Ministério de Adlocação Que porra é essa? Que jogo estranho É por administrar uma vida Em uma ditadura, é isso? Qual a coisa Eu devia jogar esse jogo de mouse e teclado Mas eu vou de controle, tô nem aí Esse é o chefe O chefe, significa que Que um personagem Está pronto pra lhe designar Designar uma tarefa Clique em A Para uma conversa e em seguida Analise o Deve ser cá, boa tarde O que está acontecendo? Ah, eu não quero te ler Ah, então é tipo aquele jogo que eu joguei sheltered Que eu odiei Não odiei, eu não gostei Ah, dá pra ir pra frente, dá pra ir pra trás E o jogo é colorido agora Caramba, que isso, moleque Pula Caramba, que bizarro E aí, gostosa Vai Quero ver o que é isso Leu, hein Tá no barulho, mas ok Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Que nojera esse jogo Todo mundo é gordo por baixo Todo mundo está grávido nesse jogo E aí, se动 é gordo Um lance Tá no botão Deve ser um navio Deve ser um navio Que nojera Que nojera Talvez Me diga E aí que eu estava esperando e aí e esse ano o alarme e pressione a como é que eu ia adivinhar isso adivinhei né como é que eu ia adivinhar eu vou botar esse jogo como 10 minutos cara que isso aqui não vai e não vai ser divertido não é só que não vai ser velhos velhos divertido na cara o jogo é chato 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 pra caralho bom gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado nunca jogar mais disso eu não vou gostar é ele é grávido é isso aí sei lá tô com sono ainda ainda é meia-noite aqui já era para estar dormindo eu tô jogando esse troço nessa bagaça é isso